E aí pessoal do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou dar uma volta na GSR 750, nossa primeira moto que a gente adquiriu para estar andando nos encontros e tal, para a gente começar nesse esporte. Então gente, nunca andei com essa moto, sempre tive medo porque eu não tinha adaptação, andava com bis e andava de bicicleta e agora eu vou tentar andar um pouquinho aí, ver como que é a dirigibilidade da 750, né? Que é diferente um pouquinho aí da ninja. Então vamos lá, vou me aprontar aqui. Vou colocar o meu cabelo dentro do capacete para não embaraçar. Porque gente, é um desafio cabelo e motociclismo. Embaraça tudo o cabelo da Java. Sempre é bom fazer trânsito. Então vamos lá, vamos descer, vamos. Deve sentir a diferença, é mais alta que a ninja. Olha, olha. Editor do céu. Será que eu dou conta? Dá sim. Oh meu Deus. Vamos lá. Olha. Vamos lá, não tira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Gente, ó, eu tentei dar uma acelerada ali, mas a moto é muito forte e parece que ela não tem, ela não tem limite, ela pega 60, 70 por hora, tipo assim, meu, a Ninja já estaria, tipo, pedindo marcha. Você chega a 110 a primeira. 110, misericórdia, você acha que eu vou, eu venho acelerando de jeito nenhum, você acelera, acelera a moto, gente, eu não consigo pegar 110, não, 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 não tô nessa, nesse, nesse naip ainda não, mas é uma moto muito forte, gente, muito mesmo, e eu acho que pra mim, assim, quatro cilindros, não há necessidade de tanto, não há necessidade, eu acho que dois cilindros é o suficiente, não preciso de muito, Porque ela tem um som bonito, né, a gente percebe a diferença da Ninja 300, que o som é baixo, não tem esse, não tem esse som grave, mas, ai, pra mim, acho que dois cilindros tá bom, quem sabe um dia aí, indo pra uma 650, dois cilindros, eu acho que me atende perfeitamente, viu, editor, não vou precisar mais, dá medo, é, acelera o coração aí, o coração fica, não dá não. Pessoal, é isso aí, se inscreva no canal, dê o seu like, e fiquem com Deus, obrigado por vocês estarem se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, tá, de coração mesmo, eu fico muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tô toda descabelada aqui, mas, mas a gente vai. Fiquem com Deus, beijo, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.